Olá Bernardicos, tudo bem com vocês? Hoje tem resenha E a resenha de hoje é de um produtinho Sensacional Que eu já tinha comprado Esse produto há muito tempo, só que eu esqueci Estão fazendo uma mudança Nas coisas daqui do quarto Pro nosso salãozinho Eu achei e vim fazer Resenha pra vocês Toda vez é esse aqui da Grifos Que é o Care Né? Vamos falar um pouquinho Sobre essa belezinha Mas antes disso não se esquece de dar like Se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta E é claro, me segue lá no Insta Pra vocês verem as maluquices que eu faço no cabelo Antes de vir pra cá E é claro, né? Alguns stories Meios doidinhos Então segue lá no Insta E vamos lá para a nossa Hidratação de hoje Ela é a Vitaluronic Fortalecimento Máscara Vegana 100% Vegana Da Grifos Essa aqui é a Care Tá certo? E a Grifos é da Beauty Cosmético Tá? O O Vita Luronic Fortalecimento Rico em Vitamina C Eu lavei o meu cabelo com shampoo Tirei o troceto de água da toalha Vim com passo a passo pra vocês, né? A gente aí Faz aquela Hidratação Mexa-mexa Eluvando o cabelo sempre E deixa eu agir Provavelmente uns Dez minutos Tá bom? Ela fala aqui que A linha Care Vita Vita Luronic Foi desenvolvido com ativos Tecnológicos Ingredientes naturais A linha Proporciona Cabelos Saudáveis Fortalecidos Da raiz As pontas Linha Vegana Ou seja Não testada em animais E livres De ingredientes De origem animal A máscara Fortalece Os cabelos Deixando-os Com brilho intenso As Manopartículas De ácido Irarulônico Agem Preventando As cutículas E tomando Os fios Mais saudáveis A vitamina C Possui ação Antioxidante Prevenindo Ebrecimento Capilar E a biotina É responsável Por controlar A queda E O enfraquecimento Dos fios O óleo de rícino Trata o couro cabeludo E dá brilho Cabelo saudável E fortalecido Da raiz As pontas Liberado Para as técnicas Controle De queda E quebra Essa É a Quer Da Grifos Gente Tem muita coisa aqui Nesta belezura Tá Ela fala que ela é liberada Ação em 3 minutos Fortalecimento Para todos os tipos De cabelos Condicionador Todos os tipos De cabelos Cabelos Quimicamente tratados Cabelos Não quimicamente tratados Cabelos Cacheados Cabelos Enesados Tá Então ela é liberada Para todos os tipos De cabelo Ela contém Vitamina C Ácido Irarônico Biotina E óleo de rícino Ela vem com uma porrada De coisa aqui Explicando na tampa Protetor solar Antipoluição Antifreeze Antiage Antioxidante Controle de queda Fortalecimento Revitaliza O corpo cabeludo Reduz Prolosidade Hidratação Duradoura Melhora A elasticidade Brilho intenso Rica em vitamina C Aonde é que vocês encontram esse produto Em qualquer loja De cosméticos Gente Se eu não me engano Eu acho que eu paguei Ah tá aqui o preço Cai a caiada Vinte e oito e noventa e nove Nessa belezura Ela tem shampoo Condicionador Hidratação E acho que creme de pitinha Também Tá Essa aqui é da Grifos Eu acho que é a primeira hidratação Da Grifos Que eu trago pra vocês Tá Ela não é consistente Hidratação branca e brilhante Mas não é muito consistente Mas ela é bem emoliente Eu lavei o meu cabelo já umas duas vezes E ontem também Quando eu fiz a champuzada Eu lavei O meu cabelo Olha Gente o cabelo fica Bem levinho Bem hidratado Com brilho Sensacional É essa máscara aqui Tá Da Care Da Grifos Vou trazer mais pra vocês Pro produto da Grifos Porque eu amei Não sei porque eu demorei tanto de usar Mas eu tô apaixonada Por essa máscara aqui Como eu falei a vocês Vocês encontram em qualquer loja De Cosme Checos Então é isso aí Meus amores Mais um videozinho Pra vocês Se gostaram Não se esquece de dar like Nesse vídeo Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto